A Camila Rodrigues que está acompanhando uma operação da polícia que está investigando empresas de bebidas alcoólicas que estariam praticando crimes. Camila, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, um casal foi preso, outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos ali no entorno do Distrito Federal. Esse casal que é dono de várias empresas, grandes distribuidoras, atacadistas de bebidas alcoólicas e que sonegava impostos. Nos últimos cinco anos eles movimentaram bilhões de reais e sonegaram pelo menos 135 milhões de reais. A gente vai falar com o delegado que está à frente das investigações, o Alexandre Alvi, pra gente entender um pouco mais de como que funcionava todo esse esquema criminoso. Eram várias empresas que sonegavam o ICMS, né, delegado? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Exato. Era um grupo empresarial, diversas empresas, sediadas no entorno de Brasília, principalmente na cidade de Lusiânia, Novo Gama, responsáveis por comercializar bebidas alcoólicas tanto no estado de Goiás como no Distrito Federal. Eram grandes distribuidoras de bebidas que se valiam da criação de empresas fraudulentas pra sonegar impostos no comércio dessas bebidas. Elas teriam sonegado, nesses últimos anos, 1 bilhão e 600 milhões. Eles teriam comercializado 1 bilhão e 600 e sonegado valores estimados em 135 milhões de reais. Como é que acontecia na prática essa sonegação de imposto? Eles compravam de onde? Como é que era essa documentação também? Compravam nota, pegavam nota fria, tentavam esquentar essa nota? Como é que era esse modo desoperante? Exatamente. Eles adquiriam essa bebida de outros estados, através de notas frias, descarregando no estado de Goiás, sendo que as notas inicialmente eram metidas para outros estados. Então, não era pago o imposto nem para Goiás, nem para qualquer outro estado. E esquentavam essas notas. Criavam, através dessas empresas fraudulentas, revendiam para outros comércios em Goiás e Distrito Federal, sejam distribuidoras, grandes supermercados, não pagando o devido imposto, praticando uma concorrência desleal com outras empresas. O que acontece agora com esse casal? Ele foi preso? Ele já foi ouvido? Eles, inclusive, confessam essa prática criminosa? Sim, as investigações agora continuam. Ontem foram cumpridos os mandatos de busca e apreensão. Foi apreendido grande quantidade de material documental, documentos, smartphones, notebooks, para a gente analisar e chegar aos reais proprietários dessas empresas, outras empresas que também possam estar envolvidas, identificando o patrimônio que possa responsabilizar por todo o dano causado ao erário estadual. Os presos foram ouvidos ontem, contribuíram com as investigações, outros funcionários das empresas foram ouvidos, e as investigações seguem agora para análise conjunta da inteligência da Polícia Civil com o Fisco Estadual para a gente conseguir identificar todos os responsáveis pelo crime. Eles confessam? Sim, admitiram a propriedade das empresas e a prática de sonegação de impostos. A gente agradece muito pela sua participação, pelas suas informações. A sonegação de impostos gera várias consequências para o Estado também, além da concorrência desleal, porque a gente sabe que essas empresas que acabam sonegando conseguem fornecer o produto mais barato, enquanto outras que pagam direitinho, que estão ali na legalidade, não conseguem. E isso gera prejuízos para o Estado. A gente vai conversar com o gerente de arrecadação e fiscalização da economia, que é o Montani Mariano de Brito. Obrigada pela sua participação. Prejuízos para o Estado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Sim, prejuízo significativo para o Estado. É um recurso que deveria estar sendo investido em políticas públicas, em saúde, em educação, segurança. E esse esquema criminoso, essas empresas, elas fazem do próprio tributo um próprio negócio. Ou seja, um recurso que deveria estar sendo atendido, por exemplo, em um hospital, eles se apropriam daquele recurso, deixando o Estado no prejuízo. Além dessa concorrência desleal, né? Um dos fatores significativos, que é a concorrência desleal. Você tem as empresas estabelecidas, que recolhem seus tributos devidamente, e termina fazendo uma verdadeira bagunça no mercado. Oferece um preço menor, oferece condições melhores, em detrimento de outras pessoas que estão na regularidade. Obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Dolores, esse casal preso, essas duas pessoas, elas devem ser liberadas ainda hoje, contribuíram, estão contribuindo com as investigações, foram detidas, mas como prestaram depoimento, não causam prejuízo para a investigação, eles devem ser liberados ainda hoje.